Casa Sertaneja Eletro, desde 1971, nós não perdemos negócio. Ter a mente voltada para o mundo do crime, eu não estou falando da boca para fora, não. Deem uma olhada na foto de tela. Como que chama isso aí, Amanda? Descanso de tela no celular, não é isso? Põe, enche a tela para mim com o celular dele, tropa de elite, para o pessoal de casa poder entender o que eu estou falando. Deem uma olhada no descanso de tela do celular desse meliante. São aqueles três personagens da Walt Disney que são bandidos, né? Os Irmãos Metralha. Os Irmãos Metralha na foto, no descanso de tela desse celular. Tem gente que tem a mente voltada para o crime. Isso aí é apologia ao mundo do crime. Ah, é um desenho animado. Tudo bem, mas tem a ver. Você vai lá, prende o rapaz com uma arma do lado e essa foto aí, rezando que ele não estava. E operação batida policial. Esse local, o bairro Santa Rita. Eita, bairro Santa Rita que dá trabalho, hein? A polícia, chegando lá próximo desse local da ocorrência, eles visualizaram um veículo, um Santana. Dentro do Santana, três pessoas. Viram a polícia ali, viram a viatura, avistaram a viatura. Um dos passageiros, ele que estava no banco de trás, sabe o que ele fez? Abriu a porta traseira e dispensou uma arma de fogo. Dispensou a arma de fogo. Bem ali na rua José Augusto Rezende. E a polícia foi atrás. Iniciou uma perseguição. O carro foi localizado na rua Cruzeiro do Sul. No veículo estavam dois adolescentes, ambos de 16 anos de idade. Foram até a casa dos infratores. E na casa, a polícia encontrou duas motocicletas em cima da calçada. Bom, essas motocicletas foram autuadas e removidas para o pátio credenciado do Detran. Em contato com o adolescente, a APM teve acesso ao celular dele, onde o WhatsApp, preste atenção, no WhatsApp, esse é o caso da fuga. Eles estavam comemorando a fuga pelo WhatsApp, pelo aplicativo, com outro menor. Os dois, inclusive, eu tenho a informação que são figurinhas repetidas no cenário do crime. Já tem várias passagens. São menores e tem várias passagens. O Santanão, aquele que bebe pra Dedéu, foi apreendido e removido ao pátio credenciado do Detran. Os adolescentes foram apreendidos em flagrante. É mais uma passagem pra esses ninfetos do crime. Eles e a arma de fogo, né? E o celular também. Que tinha lá os três, né? Os três irmãos ali que são bandidos na foto, né? Aqueles personagens do desenho, os irmãos metralha e uma arma de fogo. E é triste, mas é realidade. A gente sempre mostra aqui no plantão a quantidade de adolescentes que são apreendidos durante toda a semana aqui na cidade. Durante toda a semana.